A lógica da disputa presidencial de 2022 é bem diferente daquela de 2018, que foi, digamos assim, uma filha única. O presidente Jair Bolsonaro estancou a sangria na sua imagem e na de seu governo. Continua em desvantagem na disputa pela reeleição, mas mostra resistência face ao avanço de Sérgio Moro. Não que o ex-ministro esteja mal na fita, mas isso não significa que vá sair dela. E por que não? Ele ultrapassou Sérgio Gomes e parece consolidado no terceiro lugar. Ocupou aquele imenso vácuo que era a terceira via. E sua vitrine, a do combate à corrupção, é um problema. Mas é um problema que não incomoda mais do que a fome ou as contas que se acumulam sem emprego ou renda para pagá-las. Moro pode prometer muito nessa área, mas é seu ex-chefe que terá entregas a fazer em 2022. A expectativa de benefícios como o Auxílio Brasil de quase cento reais ou o Vale Gás, somado ao pagamento da primeira parcela do décimo terceiro, já ajudaram a reverter o azedume do eleitorado com Bolsonaro. Só que no primeiro trimestre de 2022, o humor do eleitor azeda com a chegada do IPTU, do IPVA e da conta do material escolar. Tudo isso sem décimo terceiro e com um juro que, pelo visto, não vai deixar o emprego voltar. Mas, por enquanto, o quadro é esse, de um Bolsonaro em franca vantagem sobre Moro. Quando se diz que Moro teria mais chance em 2018 do que hoje, não é apenas porque a vaza jato e a adesão ao governo trincaram a imagem que ele havia propagado de si mesmo, mas também porque aquela eleição foi filha única. Sucedeu ao governo mais impopular da história e não tinha ninguém na disputa eleitoral segurando aquele caixão. Foi este o adubo da antipolítica, da eleição contra tudo que está aí. E deu no que deu. E se esse mote da antipolítica não engatar, Moro não tem chances de decolar. Se esta foi uma eleição marcada por empregas, o que vamos ter? Vai ter um ex-presidente que foi popular enquanto governou e está em busca de um governador que também foi popular. Ninguém sabe se Lula e Alckmin vão mesmo casar. Mas qual seria mesmo o problema desta união? A resistência do PT? Bem, esta resistência existe, mas conta pouco. O problema é o preço que o PSB, o partido ao qual Alckmin se filiaria, quer cobrar. O PSB subiu o valor do seu bilhete. Com a saída do PDT, do plogo de aliados e a atração de protagonistas da oposição, como o governador do Maranhão, Flávio Dino, e o deputado federal, Marcelo Freixo, o PSB ganhou importância e quer o apoio do PT aos seus candidatos aos governos estaduais. Por isso, o Alckmin resolveu esperar que PT e PSB resolvam suas diferenças. Mas já sinalizou que vê mais futuro disputar a vice numa chapa com Lula do que em disputar a oportunidade de governar São Paulo pela quinta vez. Até porque Lula é mais favorito para a presidência do que ele, Alckmin, ou é para governador. É uma chapa para apostar nessa toada de que será uma eleição menos enfeitada, digamos assim, do que a de 2018. Uma eleição marcada pelo que se fez, pelo que se deixou de fazer, pelo que se fez de errado e pelo que ainda se pode fazer. Mas tem um ingrediente a mais nesse cruzido. Se a antipolítica de 2018 estará circunscrita, já não dá para dizer a mesma coisa das notícias falsas. Por mais restrições que tenham sido impostas pela justiça eleitoral e pelas redes, o presidente da República já demonstrou que não conhece limites e não custará ultrapassá-los. Primeiro contra Moro, depois contra Lula.